Em Nova Serrana, um motociclista suspeito de matar um homem atropelado foi preso. O atropelamento aconteceu no último dia 12 e o suspeito fugiu sem prestar socorro. De acordo com a polícia civil, o suspeito de 27 anos teve a prisão decretada pela justiça. O rapaz foi encontrado na casa dos pais dele. Com o trabalho de qualidade dos investigadores e a comoção da cidade em si, foi bem fácil da gente conseguir essas imagens, testemunhos e tudo, e o que deixou demonstrado claramente a autoria e a circunstância do fato. O rapaz preso estava empinando a moto quando atropelou e matou Valdivino Ferreira da Silva, de 51 anos. O caso foi no último dia 12, no bairro Mariana Martins, em Nova Serrana. Imagens de câmeras de segurança mostram que o jovem fugiu sem prestar socorro à vítima. Ele alega que no momento foi ameaçado, que ele foi ameaçado por esse motivo que ele não continuou no local. Mas isso, né, como foi amplamente divulgado, é claro que não teve isso, né, que as imagens mostram tudo, que não teve ameaça, não teve nada, que antes de qualquer coisa ele pegou e evadiu do local. Em depoimento à polícia, o suspeito afirmou que faz parte de um grupo de motociclistas que se reúnem para fazer manobras perigosas. São pessoas que, sim, estão sempre envolvidas nessa situação de estar afrontando claramente as leis e a tranquilidade da população. E ele, sim, faz parte desse movimento, sim. O rapaz já está no presídio de Nova Serrana. Ele vai responder por homicídio qualificado e adulteração veicular. A família espera o seguinte, que seja feita a justiça de Deus e que nós não estamos aqui para vingar nada de ninguém. Que é a lei aqui em Nova Serrana, que tem a lei aqui em Nova Serrana, que cumpre com as suas obrigações.